Quatro No pé de mororó Três Quatro Oi, 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 amor Ai, 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 minha dor Tenha dó de mim Não me deixe tão só Oi, 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 avô Ai, 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 minha dor Tenha dó de mim Não me deixe tão só Pujar-se doido, santo medo Sem piedade, sem dó Mas o que é forró Daqueles pés erra Saí da minha terra Desartando o nó Que amarrei no mararola Onde o dó de velha Oi, 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 avô Ai, 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 que dor Tô vivendo assim Como os abumados no forró Oi, 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 avô Ai, 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 que dor Tô vivendo assim Como os abumados no forró A bumbã da noite inteira Na batida do paião Como a chuva da corteira Que molha meu sertão Vá na lua cheia Na maré brava Na sol e não canto Na sereia e pleno verão Oi, 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 avô Ai, 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 avô Tem a dor de mim Não me deixe dançar Oi, 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 avô Ai, 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 minha porra Tem a dor de mim Não me deixe dançar Hoje que se colhe Sabe com eles Aqui é dado, sem dó Mostra que é porró Daqueles pés erra Saí da minha terra Desartando o norte E amarrei o caralala Onde o bote pede Ai, 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 ai Estou vivendo assim Como os abumbas no forró Oi, 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 amor Ai, 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 ai Estou vivendo assim Como os abumbas no forró Zabumbando a noite inteira Na vila do paião Como a chuva da corteira As mães do sertão Vá na lua cheia Mara e vava na solidão Cantar a lua cheia O pé do verão E o que é que você vai agora? Buthá, oi, 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 oi. Amém.